O maravilhoso é Jesus, meu Senhor Meu melhor amigo na alegria e na dor Ele é real, ele é amor Consegui-lo sempre, pois ele é meu salvador Ele é real, ele é amor Consegui-lo sempre, pois ele é meu salvador Nunca estou sozinha nesta vida aqui Sempre está comigo, tudo é tanto para mim Ele é real, ele é amor Consegui-lo sempre, pois ele é meu salvador Ele é real, ele é amor Consegui-lo sempre, pois ele é meu salvador Ele é real, ele é amor Consegui-lo sempre, pois ele é meu salvador Ele é real, ele é meu salvador